Fala galera ligadinho aqui no meu canal, eu sou o Naldinho Brasil e venho aqui trazer mais um vídeo legal para vocês aqui Olha só, vou fazer esse vídeo aqui, um unboxing dessa ferramenta que eu comprei, então chegou faz alguns dias Mas não tive tempo ainda de fazer esse vídeo, galera essa ferramenta aqui eu comprei especificamente para cortar batente de porta Ok, então vamos ver se ela passa no teste aí, beleza? Vamos abrir aqui para vocês darem uma olhada, tem um durex aqui, olha só, eu comprei ela um pouco mais completinha Aqui tem a declaração de garantia, a marca Vesco, sei lá, Vesco, Vesco Tools, né, ferramentas Então vem uma garantia aqui, um manual de instrução Lembrando que essa máquina aqui eu comprei ela na voltagem de 110, ok? 110 a voltagem dela E eu falei para vocês que ela vem completinha, porque é o seguinte, vem até uma bolsinha aqui, olha Para poder você carregar essa ferramenta, um compartimento ali dentro, olha Bem legalzinha, viu? Bem legalzinha Legal? Vamos lá, o que vem aqui mais? Uma luva emborrachada Legalzinha a luva também, bonitinha Esta luva, né Um saquinho solto aqui Isso aqui deve ser a lixadeira Vem um óculos de segurança também E vem algumas lâminas aqui, olha, vamos ver essas lâminas aqui Ah, além do que também, olha Vem uma trena de 3 metros E também Porque isso aqui é um fone de ouvido Ó, fonezinho de ouvido também E vem essas lâminas Vou tirar ela aqui da caixa Da embalagem só para vocês verem, olha só Bacaninha, vem bem afiadinha ela Essa é a primeira Essa aqui é a segunda, ó Eu vou usar essa aqui também bastante Essa aqui também é uma outra Que serve como espátula Tá? E essa base aqui para Lixar Olha só, vem algumas Lixinhas aqui, ó, fina, grossa Então basicamente isso aqui é de crepe, pessoal, ó É de crepe Aí vem algumas aqui Não sei se eu vou usar isso aqui bastante, mas Vamos lá, pelo menos eu tenho Beleza, gente? Bom É... O que temos aqui mais? Vamos pegar a maquininha aqui Para ver o acabamento dela, ó Ela é pesada, galera Ela é pesada Ferramentinha bem pesada, viu? Vocês podem ver aqui, ó 110, 127 Então Você não pode ligar no 220 Então ela é bem acabadinha Tem partes Em borracha aqui, ó Que dá para você segurar bem O cabo, ele é grosso E então Eu vou tirar aqui para ver se Ela está funcionando Espero que esteja, né? Vamos lá Deixa eu pôr na tomada aqui, galera Olha só A ferramenta está funcionando Vamos ver como é que a gente troca isso aqui agora Aqui, galera É dessa forma aqui, ó Você vem aqui Aí ele tem esse ângulo Aí você vai mais um aqui, ó Quando você faz isso aqui, ó Aí ela abre aqui Está vendo? Ela abre, ó Então esse é o movimento que faz, ó Fechou Abriu Olha lá Abriu aqui, ó E a lâmina Vem exatamente assim, ó Você vai colocar a lâmina Dessa forma aqui, ó Eu acho que é assim Vamos lá Aqui, ó Vendo que ela se encaixa direitinho Os dentes dela Aqui nos dentes da Da serra Você vem aqui Colocou aqui Agora creio que é só puxar, ó Puxou aqui Travou Ó Travadíssima É isso aí Então, galera Essa serra aqui O nome dela é Serra Multifunção Oscilante Serra Oscilante Então ela faz isso aqui, ó A função dela é fazer isso aqui, ó Vamos lá? Copiar aí? Olha só, ó É dessa forma É dessa forma que ela corta Inclusive eu tenho um grande amigo aí Nos Estados Unidos É o Rodrigo Do canal My Life Nos EUA Nos Estados Unidos Então ele tem essa ferramenta Ele me indicou A comprar essa ferramenta aqui Que é de grande utilidade Um abraço A você, Rodrigo Muito sucesso aí, viu? Vou usar e depois eu te falo Como é que foi o uso dessa ferramenta aqui Se passa no teste Eu vou cortar batente Então, galera Isso que eu vou fazer, ó Vou cortar o batente E deixa eu tirar da tomada aqui Eu vou cortar também com outra lâmina Que é essa outra lâmina aqui Vou tirar aqui pra vocês Vou usar muito Essa aqui também, ó Essa lâmina aqui, ó E aqui Olha lá Olha aqui como é que coloca isso aqui Que essa aqui eu tô enrolado aqui Ah não, é assim não É assim Tá aqui Pronto, pronto É aqui, ó Aí galera É isso aí, ó Aqui Aí a gente vem Encaixa direitinho E baixa Então Essa aqui também Eles usam bastante, ó O pessoal usa bastante pra cortar Ela faz esse movimento também Deixa eu colocar na tomada Vamos lá Com segurança Olha lá, ó Tá vendo? No finalzinho dá pra vocês verem Que ela oscila É galera Vai ser legal, viu Vai ser bem bacana Espero que Que eu consiga utilizar ela Bastante tempo Uma coisa que falaram negativa Aqui Dessas lâminas É que acaba muito rápido Então não sei Qual é a frequência Com que eu vou ter que trocar Essas lâminas Mas vamos lá, né Toda ferramenta Que vem ajudar É útil no trabalho, hein É isso aí É isso aí Galera De antemão Vou pedir a todos vocês aí Que não são inscritos em meu canal Por favor Se inscrevam no meu canal Ajude o nosso canal A crescer E a evoluir Não se esqueça De deixar o like Nesse vídeo E também ativar o sininho Para receber notificações Eu vou juntar esse vídeo Aqui com outro Fazendo essa maquininha Trabalhar Vamos ver qual vai ser O rendimento dela O desempenho dela Beleza? Galera Olha só Lembra Que eu falei pra vocês Que eu ia mostrar Essa maquininha aqui Em funcionamento Essa aqui é uma serra oscilante Eu vou mostrar pra vocês Se é boa ou não é Vocês estão vendo Que o disco Tá meio gasto aqui Eu já testei Obviamente Pra mostrar pra vocês Vamos ver se passa No teste de vocês Vamos lá Então galera Olha só Olha o que eu vou usar aqui Qual que é a finalidade Dessa máquina aqui Fazer o corte Embaixo do batente Pra que o piso Dê um acabamento Então o que a gente faz Aqui ó Lápis E a gente marca aqui ó Isso aqui é o corte Que nós temos que fazer Pro piso Ficar encaixadinho lá dentro E dar um acabamento melhor Na finalização Vamos lá Olha só Vou mostrar pra vocês aqui Como funciona ela Tchau 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 Galera, olha só. Eu já usei essa lâmina aqui, vou guardar. Agora eu vou usar essa aqui, quadradinha, vocês podem ver, porque aquela redonda não vem até aqui. Então eu vou mostrar para vocês como funciona aqui. Bom, na minha opinião, passou no teste. Porque você imagina eu fazer isso aqui com aquele esmerilhador, não dá, é muito difícil. Essa máquina aqui veio acalhar, viu? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?